Mensagem do dia com Juninho Bill E aí gente, como é que tá? Tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez Para compartilhar com você mais uma mensagem do dia Liberdade é a nossa mensagem pra hoje A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens Nada a iguala, nem os tesouros que a terra enterra em seu seio Nem os que o mar aguarda em seus abismos Pela liberdade podemos nos aventurar e até arriscar a nossa própria vida por ela Sem dúvida é uma causa nobre a se defender Porém muitas vezes não nos damos conta do óbvio Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade Mas sim buscando a verdade A liberdade não é um fim, mas sim uma consequência Há momentos em que a solidão e o silêncio se tornam meios de liberdade A liberdade é a possibilidade do isolamento e autoconhecimento Se te é impossível viver de bem em si Nascer o escravo Devemos aprender a sentir-nos Sentir-nos livres num cárcere E a até mesmo estar sozinho Até em meio à multidão Eu acho que isso combina com você Muitas vezes você se sente uma pessoa forte E uma pessoa forte sabe como manter a vida em ordem Mesmo com lágrimas nos olhos ainda consegue dizer Eu estou bem com um sorriso Eu mando isso para você Porque você é uma pessoa forte E se você pode Repasse também esta mensagem a outras pessoas Se você acredita Envie Seja honesto com você mesmo Porque outras pessoas também precisam de ouvir esta mensagem A vida não te dá as pessoas que você deseja Mas sim te dá as pessoas que necessita Estas pessoas às vezes irão te ajudar Outras não Às vezes as pessoas irão te abandonar Mas às vezes elas irão te amar Porém acima de tudo Te ajudarão a converter-se na pessoa Que está destinada a ser Vivemos num mundo onde as diferenças Estão nas cabeças dos pequenos Onde a sensibilidade é trocada pelo que os olhos cubiçam Onde o amor é muitas vezes renegado no interesse Das trocas por vantagens individuais Mas chegamos a um tempo em nossa vida Que descobrimos que nossos maiores valores E sentimentos mais puros Estão dentro do nosso coração É quando começamos realmente a dar valor para a vida Para as pessoas que nos amam Que em todas as manhãs possamos acordar Acordar este sentimento que existe em nós Todos os nossos dias Precisamos encher a vida disso Precisamos de trazer a vida para os nossos dias Precisamos ser mais amáveis e mais amados E também amar com mais facilidade É isso que precisamos Nossa mensagem de hoje se trata de liberdade E quantas vezes nos sentimos presos A algo ou alguém Se você se sente assim Não está certo Procure rever seus preceitos Seus conceitos Seus defeitos Suas qualidades E tente mudar Tente melhorar Afinal de contas Ser livre É viver com a verdade Textos de hoje Enviado pela minha esposa Luana Pelo André Ludwig Também pela Ivete de Portugal E pela Adri Michalski E a contribuição da Adri Veio do nosso amigo Hilário Joseph Um excelente texto Uma maravilhosa mensagem E eu desejo para você Um excelente final de semana Que Deus Possa nos abençoar Ricamente Não só hoje Mas todos os dias E que a paz possa prevalecer Em nossos lares Que possamos Amar mais E odiar menos Reclamar menos E agradecer mais Beijo no seu coração Um abraço carinhoso para você Deus abençoe a sua vida Até a próxima